Como eu gosto de trabalhar nesse programa e como eu gosto de levar coisa boa pra você aí de casa, e é melhor ainda quando a gente chega num cliente pra gravar e esse cliente dá uma ótima notícia pra nós do programa Upshop que podemos transmitir isso pra você. Agora, presta atenção, você que acompanha o programa, tá sabendo aqui que na semana retrasada nós demos 30% de desconto, semana passada nós demos 40% de desconto e obviamente que essa semana o desconto aumentou pra você, cliente Upshop. Olha aqui ó, 50% de desconto, mas tem que falar que viu comercial no Upshop porque senão você não ganha desconto. 50% de desconto, tudo pela metade do preço aqui na Gaia Boutique. Vem economizar, ficar mais linda e desfilar por onde você passa. Vem!